Música 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 Escucha usted la esencia de su amor Escucha usted la esencia de su amor Música 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 A roupa já se lotou, Escúchame, Es el que vengo aguando, Caballero, Piso me está disfrutando, Es el que vengo aguando, A roupa já se lotou, medications como комментарia, As letras se geló aänder leurs patas, A roupa já se lotou, A roupa já se lotou, Porque o se vengote, Que vengo aguando, Que vengo aguando, O seu amor no forte, jovem, que o trança deoso apanou com o seu curante. E, gente, vem o�obando, o o e? Na luz vinha se beijou. É que se luta e morreu de onde voce. Que viva aPRenga! Vácmela, vai lá, 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 lá... Me vinha, viva lá, 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 lá. Vamos lá, 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 lá! Eu não aguanto, ou oye, não nunca me has sentido Eu sempre abraço, eu não me enojo, eu não me enojo E aí 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 E aí